Senhor presidente de exercício, nobre vereador Fabiano Mariano, empresários e colegas, funcionários da casa, munícipes aqui presentes, aqueles que nos ouvem e que nos assistem. Eu gostaria de falar primeiro das coisas boas, porque normalmente parece que é só tragédia, é só coisa ruim a vida, mas tem coisas boas. E as coisas boas no mundo de hoje, elas são tão pequenas que elas têm que ser exaltadas e serem valorizadas. Fica aqui o nosso cumprimento ao pastor Aguinaldo por sua ascensão dentro da classe dos pastores evangélicos, os nossos cumprimentos, as minhas desculpas de não estar presente, mas estava fora da cidade, e fico muito satisfeita quando vejo as pessoas boas sendo reconhecidas. Acho isso muito importante. Fica aqui nosso cumprimento também ao Ticão, já preparando festa de Natal, agitando a sua comunidade, um lutador. E não fica aqui os meus cumprimentos ao Dai, não fica. Não fica. Andei dando uma passeadinha pelo Dai, fui nadar, vejo um monte de carro novo, bonito, caminhão de água parada, escavadeira, tudo novinho, novinho da Silva, coisa de doido, maravilhoso. Carro sem logomarca, novinho, novinho parado, está quase que pronto para as aranhas da cria em cima dele, criando teia de aranha, e tudo a custo alto. E fico triste, 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 quando, no final de semana, passando ali no final da Getúlio, quem pega para entrar para Marechal Rondon, quando viu o pessoal do Dai trabalhando, e foi dar uma passadinha lá, e o pessoal lá, sem alicate adequado, sem nip adequado, como sou filha mais velha, então a gente acabou, o pai faz a gente brincar ali com ele, de consertar cano, de ir atrás, de mexer com eletricidade, de mexer com carro, sem o mínimo necessário. um carrinho a menos, que tivesse comprado, era muito material bom, que os funcionários teriam, para que não ficasse depois, dizendo que conserta e quebra. Consertou com material de terceira categoria, ou não deu condições para o funcionário, é isso aí mesmo. Depois, tudo é culpa do funcionário, meio que dizem que a corda arrebenta para o lado mais fraco. Vamos ver chame, vamos ver chame. O problema não está no lado mais fraco, o problema está no lado mais forte, que de forma alguma fornece condições para que os funcionários trabalhem. Até parece que estão querendo que aconteça alguma coisa. Mas, não vou deixar que meus devaneios caminhem por aqui, porque não gostaria de acreditar que querem sucatear para depois resolver. Vexatório, se for isso. Vexatório. Agora eu tenho que falar de algo que todos os meus colegas falaram, que é esse jogo, sabe? De luz e de penumbra. Esse é um joguinho muito feio. Esse é um jogo indecente. Que se debruça sobre toda a classe de agentes políticos da nossa cidade. Quer tenham-se citado os nomes ou não se citado os nomes, isso não é para acontecer. Isso não é para acontecer. Sabe por quê? Porque tem algumas palavras que ultimamente têm norteado o pensamento da população com relação à classe política. E não são palavras agradáveis, tipo gorjeta, jeitinho, caixinha, ajudinha, lubrificar, taxa de urgência, por fora, esquema, rolo, molhar a mão, mamata, negociata, propina, falcatroa, caixa 2. São palavras que vêm marcando a classe política como um todo. E não é como um todo. Não é como um todo. Então, também, quando existe seriedade, não há denuncismo. Denuncismo é uma denúncia falsa que se custa provar. Mas existe denúncia. Denúncia com o fato materializado. Então, nós pedimos para que, se existe o vídeo sobre a tutela do ativista Pedro Valentim, com a gravação que ele tanto falou, e que estava sendo submetido a uma perícia, isso, vocês podem procurar, isso é transcrição do Jornal da Cidade, de 24 de 10 de 2015. ao JC Valentim explicou na última quinta-feira que, antes de disponibilizar a gravação, espera resultar de avaliação de um perito que apontará se o material não foi alvo de montagem ou trincagem. O material de origem após teria 42 minutos de gravação com cortes e sinais de edição. Ora, se alguém me entrega algo, eu não tenho que estar preocupada, eu, munícipe, de procurar fazer peritagem. Eu tenho que me preocupar em entregar na íntegra para que os órgãos competentes façam. Nós sabemos que só vai valer a peritagem judicial. Então, que faça. foi dito várias vezes e foi transcrito pela imprensa escrita e na imprensa falada também foi dito em meios televisíveis que teria uma fita de aproximadamente de vídeo de 40 a 42 minutos. Cadê a fita? Será que o gato comeu? Será que ela sumiu? Ora, ora, acreditamos que hajam denúncias e não denuncismo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. também gostaria de dizer que todas as vezes que você vem e procura fazer as coisas em doses homeopáticas, infelizmente, também cabe suspensão. Eu não estou colocando suspensão sobre ninguém e muito menos sobre qualquer fato ocorrido em nossa cidade, mas de uma maneira muito ampla. nós observamos aí para todos os cantos, basta abrir os nossos jornais de grande circulação, como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, quando diz que determinados políticos, isso está veiculado, que o nosso presidente da Câmara vem procurando fazer um acordo com a nossa presidente, tipo, você não me puxa que eu não te empurro. isso não é legal, isso não é legal. E quando começa a existir essa situação do não entrego, do vou entregar em doses homeopáticas, talvez as coisas ao meu tempo, também começa a criar uma certa suspeição. Uma suspeição de que será que nós não estamos plantando dificuldades para colher facilidades? Isso é ruim, isso é muito ruim, isso precisa ter fim, precisa ter fim, precisa ter fim com seriedade, precisa ter fim com transparência, precisa ter fim sem crucificação, com direito a ampla defesa, mas não está certo isso, não está certo isso. Vejam, tirado do Facebook, a terceira gravação será entregue hoje, será entregue nesta segunda-feira. eu espero que esteja sendo entregue. Setores sociais e políticos tentam desacreditar e desqualificar as denúncias de supostas propinas do meio político de Bauru, cujas fitas de áudio, mas cadê as de vídeo? Cadê as de vídeo que tanto foram veiculadas? Já foram entregues por nossa autoria no Ministério Público, Polícia Civil e Câmara Municipal, que já estão sendo degravadas. Nesta segunda-feira apresentaremos a terceira fita de áudio com o membro do alto escalão do governo Rodrigo Agostinho, também falando em supostas propinas. Quanto à citação de nomes, depois das degravações, deverão ser tornadas públicos. Podem fazer chantagem, ou o que quiserem, mas ninguém vai jogar sujeira debaixo do tapete. E esse caso ainda vai dar muito o que falar. quem quer fazer com que a coisa seja séria, entrega tudo. Entrega tudo. Muito ruim e parece que a pessoa fica se utilizando disso como um mecanismo de visibilidade. se eu recebo algo apócrifo, entrego na hora. Senhor Ministério Público, eu recebi, não sei de onde veio, mas está aqui. Por favor, julgue, tome as atitudes necessárias. Por favor, entregue tudo. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. senhor presidente.